Fala galera, então eu vim apresentar para vocês a MLinux 2.2 que vai estar disponível em breve, beleza? Então essa é a versão, a gente está fazendo um teste aqui, num computador AMD Sempron, deixa eu mostrar aqui Ele é um computador bem fraquinho, ele tem um core só, com 2GB de RAM e esse computador é só para teste Ele é para Office mesmo, bem, bem fraquinho, então ele está rodando tranquilamente Vou deixar um recado, que a MLinux não é voltada para computadores antigos, é voltada para computadores mais fracos O que é mais fraco? É um computador com 512 de RAM, já consegue rodar, um computador de 1GB, 1GB é o que a gente recomenda Já roda liso e acima disso só alegria, beleza? Então esse é o recado Então vou mostrar aqui a base que a gente trocou, que está no Debian 9 agora, beleza? Com o kernel 4.90 A versão da distro Estamos com o Fiche ainda, o Fiche Shell, que é mais voltado para iniciantes, pessoas que querem ter um desempenho melhor aí, tá? Então ele tem, eu vou fazer um vídeo separado dele, para demonstrar um pouco para vocês Mas eu vou mostrar só a funcionalidade que eu acho que é interessante aqui, tá? O autocomplete dele é 100% preciso, a gente pode ver aqui no diretório raiz, né? A gente dá um tab aqui e já mostra o que tem dentro da pasta, a gente pode navegar com o direcional Vamos ver aqui o home, então vamos entrar aqui no M e a gente pode procurar o que tem dentro aqui, beleza? Só apertar E aqui, ok? Ele é bem interessante Outra coisa é o M inteligente Ficamos aí no terminal, não vamos pôr, por enquanto, uma interface no M inteligente, né? Então é só digitar M aqui E ele vai entrar Então a gente pode, vamos dizer, ah, vamos limpar o sistema Primeiramente vamos logar como root É, damos o 5 aqui que é o limpar Então ele vai começar a limpar o sistema Temos outras coisas ali, né? Temos como procurar um pacote, instalar, remover, ajuda Então tem tudo isso aí Vamos botar 6 aqui É Vamos ver aqui Então aqui tem ajuda, né? Vamos ver o que a gente pode mais demonstrar Vamos botar O 4 que é atualizar Então isso demora um pouquinho Vou botar não aqui Demora um pouquinho para atualizar o sistema, né? E esse é o fish Ele também demonstra quando está errado alguma coisa Vamos dizer, vamos navegar lá no home Barra Jeff Olha, ele já mostra que está errado Tem o diretório, qual o diretório tem aqui dentro do home? M Beleza? Se eu botar M com X Ele já demonstra que está errado É uma coisa do comando Aptx, ó Aptq Então o comando aqui, o principal Ele, se tu errar Ele já mostra que está errado Ele já dá o vermelhinho ali, ó Beleza? É... Vou mostrar aqui Em questão, assim, dos aplicativos A gente não modificou nada A gente só deu uma melhorada no box Dos webapps, tá? Então eles estão todos rodando perfeitamente Talvez se você rodar numa máquina virtual Não funcione A gente fez esse teste Máquina virtual está complicada, cara A gente não sabe o que que é Não está rodando 100% Mas uma máquina física está rodando tranquilamente Beleza? Instagram Lembrando que esses webapps aqui nesse box Eles são muito mais rápidos, tá? São voltados mais para computadores mais fracos O YouTube Vou abrir dois YouTube aqui Twitter E o Netflix Tem o Spotify também Só que ele não é um webapp O Telegram também não é Deixa eu botar aqui Telegram Spotify E o Telegram Se caso Vim em inglês Vai ter a opçãozinha ali Deixa eu mostrar já para vocês Você vem aqui Ah, agora não vai estar Settings Change Language Português E é isso aí Está alterado o idioma Beleza? Então seria isso Está bem recheadinho Essa versão completa Tem o Simple Screen Record Já vem para o padrão Para quem gosta de gravar vídeo O Audácios Para ouvir música A gente botou O Audácio O VLC também dá para ouvir música Ver vídeo Enfim A gente botou dois Por quê? Porque tem gente Falando por quê Vem duas coisas Como O mousepad E o leftpad Eles vêm junto Com a distribuição Eles vêm duas coisas Do mesmo tipo Porque a gente gosta Que a pessoa escolha Ah, eu não gosto do leftpad É só tirar depois Beleza? A distribuição é leve também É 1.3 giga Então é bem tranquilo Para você Está baixando Ok? Em aplicativos Deixa eu mostrar Aqui a gente mudou Os ícones Deixa eu dar uma mostrada Isso aqui Atualizando repositório Parece no começo É importante Para deixar sempre O repositório Bem atualizado Beleza, galera? Então pode ser Que demore um pouquinho Depende da sua internet Para abrir o programa Então esse é o M aplicativos A gente modificou aqui Os ícones Vamos botar aqui Procurar alguma coisa Players Então esse verdinho É o que está instalado E esses Que estão em amarelo As caixinhas É que não está instalado Então a gente pode procurar também Vamos botar Categorias Vamos procurar O Chromium Isso eu digitei certo Digitei Chrome Então aqui está o Chrome Só dá dois cliques E ele mostra certinho aí Tá? Para instalar É só apertar instalar aqui E está tudo certo Então seria isso, galera Esse é o M Linux 2.2 Espero que vocês testem aí Se tiver alguma coisa errada Fale para a gente Beleza? E esqueci uma coisa Um detalhe A galera estava pedindo aí Aquele sistema lá Do site de vocês M Linux Que é M Linux.github.io Passa para a gente aí Na distribuição Para o padrão Então está vindo Tá galera Quem gosta de gerar senha Mais segura Então é só Escrever aqui Gerar senha Ele gera senha Automaticamente Beleza? Ele salva aqui No diretório Deixa eu mostrar aqui Para vocês Está salvo aqui No diretório Depois não esqueça De excluir A gente pode ficar Gerando a senha Aqui Então ele vai gerando Senha automaticamente Beleza? É isso aí galera Abraço para vocês Desculpa aí Se eu me baba aqui Um pouquinho É meia noite Eu começo a trabalhar 5 horas da manhã Então eu estou um pouco Cansado Beleza? Abraço Até mais